Mas o seguinte Foi tudo que é mesmo numa caixa Os DVDs e as cartas Depois manda aqui pro meu flat Faz o seguinte Se não quer voltar, fica aí Agora eu já entendi Já foi, perdi Não rola mais eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Por isso eu quero esquecer de uma vez Então me faz esse favor Põe no correio Seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio Seu amor com o meu endereço Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Não rola mais eu acordar de madrugada Só pensando nesse amor Só pensando nesse amor Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Põe no correio Que aqui eu sozinho me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Me ajeito Que aqui eu sozinho me ajeito Obrigado.